Tem churrasco aí, irmão? Tem carne, trotos. Picanha? Aí sim, picanha. Bebida, meu mano. Tem alguma coisa ali? Bebida, eu tenho um bebedouro ali, parça. Caralho. Vai fazer a compra. É de graça, né? Frigerante, cerveja, entendeu? Tem um bebedouro. Não, hidrata mesmo. Filé mignon nós temos também. Ô, troto, não vai querer picanha. Eu quero uma picanha. Também quero uma picanha. Quatro picanhas, cinco. E você, troto? A minha deixa a mataçada, tá? A minha mataçada. Picanha, não só tem picanha? Ele falou filé mignon também. É o ponto, irmão. Eu quero o cara é o ponto aí. É o ponto. Tem o quê? Tentáculo de lula. Tentáculo também. Eu quero um. Tentáculo. Tentáculo de lula. Esse cara vem da onde, velho? Isso daqui não é o estalante oriental não, mongol. Ela tá cheirando com a piqueza. O que é isso? Então, pode vir aqui que eu já entreguei. Poxa, o que é isso? Do nada, né? Do nada. Do nada. Tá pegando aí, Zé. Tá vendo? Serveu? Tá vendo uns flashbacks na sua cabeça. Serveu aí, Zé? Tá servindo? Não, eu tô servido. Aí, ó. Tá vendo que ele tá tudo bem vindo mesmo, né? Aí, ó. Aí, ó. Opa. Canta a musiquinha aí, Otomar. O que é que cê sabe? Que musiquinha pode cantar. Qualquer uma, qualquer uma. Ninguém tá precisando beber nada, não? Tá todo mundo de boa? Tá tranquilo. Satisfeito. Eu estava me emboscando. Rapaziada, vou ali no meu barraco. Vou tomar um chá de umas meia hora, viu? Aí eu tô louco. É nóis. Eu te passo esses negócinhos aí pra não estragar, tá ligado? Não esquece, Jhote. Eu estava viajando. Eu estava sofrendo platíplo colar. Na molatão, na internet é boné. Eu sou galinha. O que é isso, cara? E olhar a mulher no lugar, mas a cola, você está batendo no meu colação. Ai, gatinha, me dar uma chance pra ter te lixo. Caralha. Riso, por favor. Moe, moe, moe. Oh. Eita. Pagode japonês? Acho que é. Que? Isso aí é um pagode japonês sinistro, hein? Aí, curtiu? Não, sinistro, velho. Sinistro. Aí sim, só, cara. Pode crer. Aí tu manja. Aquele palco lá é seu, pô. Sim, sim. No palco, não. No palco você se transforma, não é não? Sim, lá tem os instrumentos da cama da Ben. Cara, com instrumentos você se consagra, não é isso? Sim, meto lá fora. É isso, caralho. Polícia lá fora. E aí, vocês estão bem? Como foi a experiência aí? Foi boa, gostei, gostei. Suave, Zé, o bagulho é que tá faltando bebida pra você aí, vou mandar a visão. É. Pegou a visão? Porque mandou não beber água com picanha, eu acho... Na verdade, mandou a gente no bebedouro, mas tá de boa. Mas tá suave, eu tô ligado, você tá começando aí, ó. É que nós não abrimos a casa ainda, mas como chegou o cliente, a gente também não nega, não nega, sabe? Se eles chegaram, vocês estão com foco, vocês procuraram o restaurante. Então nós vamos primeiro aí, então, do bagulho. A parte, ah, sei lá, vou vir com uma gata. Rapaz, daqui a pouco é o seguinte, vai ter que pagar, tá ligado, véi? Pode crer. Vão ser bem-vindos aqui ainda. Eles vão ter que pagar a parada aqui, tá ligado? Eu vou levantar e falar que eu vou no banheiro, tá ligado? Não vou pagar nada não. Tô sem dinheiro, tô sem dinheiro, véi. Tem banheiro aqui, ó. Tem aqui? Com certeza, com certeza. Tem banheiro ali atrás? Pode falar no telefone, truco. Com certeza, doutor. Eu vou ali, vou ali. Posso te acompanhar até o banheiro ali? Eu vou ali, vou ali, eu dou um acho ali. É, é porque eu preciso te levar ali pra você não se perder, porque o ambiente aqui é grande. Opa, pra cá, doutor. Chega pra cá. É, quer ter uma parede, pô. Quer que eu entrei dentro da parede, caralho? Pra não olhar pro cobrão aí, não, viu? Como é que é? É, tem o cobrão ali, não. Cobrão? É, ó. Ah, pô, toma dessa cobra, fi. Essa aqui é gigante, hein. Essa é grande, hein. Cuidado que ela pega, hein. Como é que é o barulinho dele? É isso, né? O que faz, né? Como que é? Como que é? É nesse sentido aí, velho. Tá aqui, senhor. Que a vontade tá nessa porta aí. Valeu, valeu, valeu. Ah, porra. Caralho, perdi a vontade, na moral, velho. Caralho, doidão. Ô, doutor. Dá o papo, velho. Alguém chegou primeiro aí, mano. O bagulho tá estranho ali dentro, velho. Fala pra você ver um paraguaio aqui. Hum. E eu não sei o que ele comeu aí na concorrência. Que isso, doutor. Caralho, tá maltratado isso aqui, velho. Ó, fazendo a pia ali, mano. Fazendo a pia. Tem um papelzinho aí, doutor. Tô, ticolo de papel que tem aí, ó. Que isso? Não dá pra usar isso aí, não, cara. Tá doido. Você pega até doença, fica aí, velho. A casa não tava aberta ainda. Eu tô falando sem respirar, se tem ideia, tá ligado? O bagulho tá ficando estranho aqui já. É mesmo? Faz o cara que dá pra ver. Pô, tem que respirar, não, pô. Tem que respirar, não, não. Então, doutor, pô. Porra aí, ó. Faz que nem as mulheres fazem. Já entrou no banheiro químico público de mulher? Nunca, nunca. Eu sou homem, né, pô. Não queira. Irmão, irmão. Não queira. É ruim, é ruim. Irmão. Ué, ué, mas a mulher não é mais, mas, tá ligado? Mais tranquila? Ah, quem não é visto, não é lembrado, né? Pode crer. Eu, cobre eles lá, cobre eles lá na comida lá. Só vou terminar aqui. Com certeza, porque eu vou ter cheio. Valeu. O que eu vou fazer é aqui, pô. Pode lembrar que são de doação. Aí, caralho. Tô de bola. Aí. Os caras acham que eu tô fazendo outra coisa no banheiro, né, velho? Aí, caralho. Então, ficamos assim, senhores? Pode crer, truta. Resolveu lá certinho já. Apagou lá, parado lá? Não, precisamos saber quanto ficou. Só vim fumar mesmo. Deixa eu te apagar, tá. Vou pegar meu celular aqui. Quanto que... Quantos pratos foram, doutor? Cinco? Cinco alimentos. Você pode me falar quais foram. Esse carro aqui é maneiro, hein? Três picanhas, dois filé. Aí, de finita, né? Pra não pagar nada. Olha que carro massa, velho. O que é? Pô, a carrinha é maneiro, velho. Na moral. Você viu, mano? Olha essas rodas dele. Nós temos que começar a aprender a cantar as músicas de motoqueiro. Fala aí uma música aí de motoqueiro. Nossa que vocês conhecem, velho. Tem que ser uma música de motoqueiro, tá ligado, velho? Dança da motinha, dança da motinha. Dança da motinha, só ponto da perda linha. Mãozinha para frente, mundinha empinada. Vou dar o meu rolé na minha moto envenenada. Mãozinhas para frente, mundinha empinada. Vou dar o meu rolé na minha moto envenenada. Aí, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Opa! E aí, galera? Ô, o negócio é o seguinte. Eu vou que essa jaqueta aqui, agora que eu cheguei na cidade, eu acho que são de vocês. Não são? Não são, mano. O que você conseguiu essa jaqueta aí, truque? Não, que eu cheguei agora na cidade. Aí, vi ela lá, né? Eu fui ver depois que eu me enxinquei, entendeu? Eu queria tirar ela. Essa jaqueta com esse nome aí. Esse cara não gosta muito de compartilhar jaqueta. Não, eu tô ligado. É o que acontece. Tá com frio, né? Eu cheguei agora na cidade. Pode entrar. Faz o seguinte, mano. O camarada aí, ele tem muito ciúme com essa jaqueta. Entrega pela jaqueta aí, mano. Só por livre e espontânea vontade mesmo. Qual você quiser, tá ligado? Se não quiser, não quiser nada. Eu, sem roupa, sem nada. Vocês me emprestam. Dá pra você pegar aí, mano. Não, não. Dá pra você tirar. Dá pra você tirar a jaqueta, vai. Como é que alguém me arreca? Alguém consegue uma ossa? Aí, ó. Tá vendo? Viu? O cara tirou. Ah, mas tem quem derrubar. Você tem pra tirar? Ah, não. Pera aí, mudinho. Pera aí, que nós vamos falar com vocês. Do nada, velho. Ah, bu não, cara. Cara do Uber, velho. Vai, meu que? Fica sério a situação, cara. Nada demais, pera aí. Com a mão direita ou com a mão esquerda aí, você vai conseguir. Um dos dois aí. Rapaz, não serve isso. Vou tentar tirar aqui. Aperta. Mano consegue, você também consegue. Se tivesse certo, a gente não tá ali aqui. Não, com certeza. Eu tava dando por mão. Eu falei pra ele, cara, eu cheguei agora na cidade de a jaqueta, acho que eu tô meio errado. Aí, ó. Tá pro troto ali, ó. Entrega pra quem? Pode ser pro mano ali do lado, pra ele mesmo. O de verde, o cabelo verde. Ah, esse aqui, ó. Isso, entrega pra ele aí, cara. É, abacate. É, abado. Ah, não, cara. Arrumou essa faca aí? É russo, muleu. Entregou, troto? Entregou, entregou. Aí, ó. Tamo junto. Obrigado pela comparação. Foi um erro meu mesmo. Evita problemas aí, mano. Não é nois. Não, não é nois. Não, não é nois. Não, não é nois da próxima vez. Não, foi eu meu, pô. Eu tava morrendo de brilho. Eu tava desde aqui, ó. Foi lá e pegou. Demorou. Corre lá. Tu compõe com a jaqueta. Você fica melhor lá, tá? Beleza. A loja tá em promoção lá. Você vai conseguir roupa bem barata lá. Erra de novo não, irmão. Vai lá. Não, eu vou errar jamais, cara. É, isso é bom. É bom evitar, é bom evitar. Valeu, valeu. Obrigado pela compreensão aí. Valeu, valeu. É broxa? É melhor. Falei que ia dar arroz. Falei que ia dar broxa. É melhor. Você viu o que ele falou ali, né? Exato. Ele falou que acabou e é broxa. Pode ir lá, pode ir lá. Ah, ele falou que nós não, eu acho. É, eu falo. Parou, 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 parou. É? Você vai ficar de ideia, troto? Você vai ficar de ideia? É, velho, velho. Você vai ficar de ideia? Eu tô falando ou nada. Eu tô falando ou nada. Vai quebrar você inteiro, viu, troto? É, não, 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 não. Segura a onda aí, velho. Segura essa boca aí, pô. É, não, não, não. Já é? Segura essa merda aí. O que ele falou? O que ele falou? Repete aí. Mete o louco não, que você falou a palavra lá e nós entende. O que ele falou? Já é? Você toma cuidado com o que você tá mexendo, hein? É, não, não, não. Cuidado, hein. É, não. Cuidado que é doido o paleto pra esse cara cortar a sua garganta aí. Você nunca mais falar na vida, hein, pô. É, não, 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 não. Se cuida, hein, pô. Ui. O recado tá dado, viu? Vai voltar à toa de novo não, hein. Mete o louco não, hein. Mete o louco não. Vai, 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 vai. Vai te matar, viu? Vou meter o pé, ele, viu? Nossa, treta do nada, velho. Milagre, viu? Fizemos o mundo falar, viu? É isso. Fizemos o mundo falar. Estamos curando, estamos curando, hein. Isso é bom, isso é bom, não é ruim, não. Olha o quebra-pó na praça. Vamos ver se tem mais um palhaço por aí usando jaqueta. Vamos, vamos. Vamos escondando aí, ó. Não, o hospital não tá aqui não, truque. O pessoal de roxo aí descompraram essa praça aí? Vai daí, pô. Não tem nada pra fazer da vida. É o que esse tem pra fazer também. Eu não vou tirar o cara, não, que é o que esse tem pra fazer, né? É o que eu quero fantasma aqui? É, tudo fantasma. Quer virar um fantasma? A gente até atravessa o ser humano, quer ver, ó. Aí, ó. Atravessa o ser humano. Olha, olha. Vai a cabeça legal o Ronaldinho, pô. Como que é? Como é que é, tu? Ó, cego, cego. A gente atravessa o ser humano, viu, sortudo? Que baderna é essa? Essas fotos barulhentas aqui no local público. Tá incomodado? Tá incomodado, pô. Vem cá e desliga ela. Todo mês tá bom aí que é patrimônio teu, tá ligado? Pode crer. E é inteligente da sua parte fazer isso mesmo, viu, truque. Pra não pôr a mão nas paradas dele. Vamos parar de fazer barulho aí na praça pública aí. Vamos, vamos, vamos sim. Chama a polícia pra nós lá. Desliga aqui, puxa a chave aqui e desliga aqui a moto. Ela tá querendo ganhar o dele, pô. Tá querendo ganhar o dele aí, ó. Os caras de rua lá, como é que fala de... Pode crer, pô. Vai me ajudar um real que eu sou dançarino? Pode crer. Olha isso, cara. Você vai ajudar? Ajuda, elato. Ah, o que é isso aí? Pô, pera. Pegando o gigando. Pegando o gigando. Pega o gigando. Tá de boa, vamos lá então? Trabalhado. Você tá jogando a minha beleza, truque? Tô. Ai, esse aqui não parece aquele Gustavo Lima, larga. Tem que ter um espelho em casa, viu, menor. Esse aqui. Esse aqui. O que que tá acontecendo aqui, cara? A gente ficar parado aqui, vai ficar só enchendo. O Russo já pegou essa, né? Caralho, cara. Na moral, mesmo. Cabelo verde. Outro do nada, meu, a burla. Não, eu acho que não é parecido com o Gustavo Lima. É o Crauque. É, mas não vai. Muito bom. Mentira, esse aqui é melhor que esse ali, ó. Esse cabelo verde ali, burra. Olha lá, ele é capaz de chupar. 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 Ô, o que que você tá falando aqui? Você caiu nessa não, cara? Ô, você caiu nessa daí, mano. Calma aí, essa aí não. Não, não. Não é questão de cair, não, velho. Pô, aí é. Não, é questão de cair, né, velho. O cara é um adulto, tá ligado? Eu sei, eu sei. O cara é um adulto, né, velho. Mas, pô, foi duas tentativas. Não, mas eu já teria condição, velho. Celice, você vai falar comigo que não é fácil achar uns manaca daquele ali, mano? Não, fácil é, não é. Nada, mano. Eu preciso levantar a moeda pra levantar. Nossa, massa saindo do bueiro. Agora que eu tô reparando, velho. Você tá reparando isso? Quero ver alguém vier de gracinha da Luiz e minha aí, entendeu? Motoclub trampa com o quê? Mano, essa é a intenção da reunião agora, né? A gente vai lá agora e a gente vai dar esse papo lá, né? Aonde, cara? Oi, eu tô vindo. Quê? Tô vindo. Tô vindo o quê? Tá entendendo que eu ia dar maluco. A onça me atacou na estrada, rapaz. Perdi até meu colete. Olha só, eu perdi meu colete. A onça pegou o colete dele. Sim, pegou meu colete e saiu com ele. Você não chega aqui sem o colete, não, hein? Mas como que eu vou arrumar isso, Loro? Seu colete é sua vida, irmão. Se perder o colete, perde a vida. Ela se imbicou nos matos, não tem como achar ela mais. Se vira. Rapaz, não tem como. Ela se imbicou nos matos, não tem como achar ela mais. Vai atrás da onça e mata ela. Se vira. É, então ela tranquilo então, pô. Você tem dois minutos pra chegar aí. Eu tô procurando minha moto agora que eu tô perdido. Tranquilo. Estou acessado. Tranquilo, vou esperar dois minutos aí. É nóis, salada. Depois você mexe com isso. Ele tá gostando, né? É o cara que vai limpar tudo aí hoje. Pode crer. Aprender mais, meu truto. Bem mais. O que eu fiz pra mão é até dirigir, mano. Pode crer. Seguinte, mano. O bagulho é o seguinte. A gente se reuniu no intuito. Tá cansado ou eu tô morto? Tá cansado aí, ó? Tá. Tá, tá. Levanta aí, tá. Chega aí, chega aí, levanta. Chega aí. Vamos, caralho. Levanta. O que? O que a gente tá gemendo, cara? Que porra é essa, véi? Tá sentado em cima de alguma coisa? Bora, Momok. O que que é isso? Vai, vai, deixa. Deixa, deixa. Você vai discutir agora. O que, cara? Eu tô fazendo mal aí. Eu não tenho que entender nada. Tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo aí, cara? O que que é isso aí, véi? O que que é isso aí, Tomok? Doidou. Você tá em cima do quê? Você tá fazendo cóceg aí, caralho? Deixa ele aí, mano. Deixa ele aí, véi. Vamos discutirado, querendo. Deixa ele aí. Certo, é o seguinte. O intuito aí da gente reunir, tá ligado? Como é que fica sério? Para, né, bem? Ninguém tá aqui pra rezar o peço, não. Certo? Não tá aqui pra levantar essa moeda aí. E não tem que arrumar a maneira mais fácil de levantar esse dinheiro aí. Certo? Com certeza é o crime. Lógico. Agora é o seguinte, mano. Passada aí, não. Tá roubando o chá, roubando o chá, roubando o chá, roubando o chá, roubando o chá. Essa parada aí já foi, tá ligado? Tá ultrapassada. Vira membro, caralho. Vira membro. Isso aí não deixou ninguém rico aqui, né? Mas manda mensagem também. Ninguém. Ninguém sou rico dessa fita aí, certo? É. Na verdade, foi várias prisão aí. Perder, matar gente aí. Então, o bagulho é o seguinte, mano. Nós temos que arrumar um jeito de levantar esse dinheiro aí, véi. Alguém te dá uma sugestão aí? Pelo que eu tava dando as voltas aí pela cidade... Eu tava sentado ainda. É... Motorista de busão, quando eles chegam num certo ponto, eles estão com uma grana boa. Caminhoneiro, transporta muita carga valiosa. E o principal aí, é os caras da pesca e os que... Como que fala? É os que pegam os insumos lá pra aquela lanchonete lá, restaurante que nós foi. Que dá pra nós tentar fazer, em questão do restaurante, é... Fazer com que o cara pense que as cargas dele tá sendo roubadas. E aí a gente chega como se fosse os mocinhos. Fala pra ele que nós é do norte. Que nós pode oferecer aí pra ele um... Um jeito dele parar de perder essa cena. Você tá falando, então, que a gente vai roubar e nós vai recuperar. Nós vai roubar, aí vai falar que... Nós vai roubar e ele vai precisar de ajuda. Aí nós vai lá e oferece a defesa. Exatamente. É ideia, mano. É ideia, hein. É até um filme isso. Isso é ideia, hein. Nota isso aí, mano. Nota isso aí que isso aí é boa. É o seguinte, mano. Eu tô com uma outra fita aqui. Eu tô... Eu tô aqui, mano. Eu quero saber da ideia. Eu ia jogar Tomoki, Salaluca e o Alec pra ir lá na mecânica fazer um curso, irmão. Tá ligado? Tem que estudar sobre os veículos aí, mano. Você viu que a gente tava nessa caminhada, nosso tanto de veículo abandonado, velho? Muito, muito. Muito veículo jogado, velho. Então, é o seguinte... Um bolote uns 10 lá junto. A gente tinha que arrumar um jeito, tá ligado? Se o cara não quer, tá jogando fora, não vai se aproveitar dessa situação aí. Exatamente. Entendeu? Então, fazer um curso. Tomoki, Salazar e o Alec. O Alec, eu vou querer, sei lá, porque você vai calcular tudo que vai dar de bom lá. Que vai sair de proveito, tá ligado? Pode crer. Aí a gente precisa ter esse levantamento aí. Pra gente poder saber se vai ser lucrativo, tá ligado? Pegar uma dessas lambretas aí, desfazer dela inteira. Ver se tem alguma peça cara, alguma peça boa ali pra aproveitar. Sacou? Mano, pelo que eu conheço, depende do mercado, entendeu? Tem semana que o mercado tá pra uma coisa e tem semana que o mercado tá pra outra. Assim que vai funcionando o mercado negro. Por exemplo, às vezes o Panta é o carro do momento. Porque eles querem as peças. Aí na outra semana já é um outro carro. Então, você fala que a parada é meio específica, então. É. Tem uma semana que um carro tá hypado. É um carro do momento. É, um carro é exemplo, mas... Tá saindo muito aí. Vários, vários, vários carros ao mesmo tempo. Porém, nesses vários, não é às vezes a vezes de um. Esse carro é só do outro momento. Eu vi que liberaram a concessionária lá, né? Você viu? A nacional. Você viu que liberou a concessionária nacional lá? Tá tendo uns veículos. A gente passou perto de um Amarok ali, você viu? Sim. Passou perto de uns carros sinistros ali, truto. Passou perto de carro ali, que é o olho da cara. Algum dos três aí sabe mexer já com carro, alguma coisa? Nada, né? É só dirigir automático. Ah, Azul que é bom de moto, né? Eu sou caminhoneiro, mano. Uma coisa aqui importante aqui, pra falar com vocês. Levanta daí, ô! Cheguei, Tom. Cheguei. Aí. É o seguinte, hein. Tem que vocês chegaram aí hoje, tá ligado? Começou a fazer as paradas aí hoje. Mas eu vou dar um prazo bom pra vocês aí, de uma hora. Entendeu? Vai tá fazendo isso daqui, ó. Vai arrumar um tatuador, hein? Aqui, ó. Eles vão ter que ir lá, ó. Vou ter a tatuagem nas costas, tá vendo? Pegou? Pegou a visão? Pode crer. Isso tá no ar, é só os batizados, hein? É os batizados, hein? Só nós. Não vai pra qualquer um, não. Pra gente pegar alguém com essa tatuagem ou com a jaqueta nossa. Mostra aí o que vai acontecer com o cara. Só mostra aí se você tá com ele no bolso, hein? É, eu tô aqui, tá aqui. Tá aí? Aqui, ó. Cirurgia de remoção. Como é que é a remoção nossa, entendeu? Ah, pegou um cara aí. Ou algum dos nossos vai ser também. Vai tirar daqui, tá ligado? Pra tirar daqui, nós temos que tirar a tatuagem também, entendeu? Lógico. Então, vai botar ajoelhado, vai jogar a gasolina nas costas e tacar fogo. Entendeu? Entendi. Vai sentir aquele cheirinho. E aí vai sair a tatuagem, não vai? Assim não sai a tatuagem? Com certeza. Não tem dúvida. Não vai sair. Não dá, não dói, não dói. E terceiro grau sai. Ah, então. Lembrei sozinho aqui. Agora vem na cabeça. Fala aí. Na rua. Tá meio desorientado pra andar lá também, entendeu? Tem que ir. Tá ligado? Primeiro ali, ó. Puxa o presidente. Vice. Em ordem, entendeu? Não é corrida na rua, não. Fazer uma parada organizada ali certinho. Pra não... Começa a mostrar o padrão, né? Exatamente, mano. Fica uma parada feia aí na rua, entendeu? Beleza. Vamos ver a velocidade. Tu aprender a andar com essa moto aí. Aproveita pra aprender isso aí também. Vou aprender hoje, agora. É isso aí. Isso aí, irmão. Estuda mesmo. Tranquil? Então é isso. Vai lá e... Qual é o ato desse bagulho aí, mano? Vai bola. Vai lá, vai lá. Amanhã vai ser que hora? Não, amanhã vai ser às 18, né? É exclamação de discord, tá ligado? Entra no nosso discord lá. Porque se eu tiver que começar mais cedo, pra fazer mais coisas que tiver que fazer, a gente começa cedo também, não tem pior não. Então entra no nosso discord, pra vocês saberem o horário certo que a gente vai começar a live. Mas aparece às 18, daqui a gente vai estar em live já, provavelmente. Meu truto. Desce. Pode descer. Deixa ele. Seguinte, irmão. Quero que você tenha visão, tá ligado? Quero que você olhe pra lá, ó. É. Tudo. Imagina um morador por casa, tá ligado? É. E a gente ser dono daqui e o aluguel ser nosso. Pegou, Lizão? Pegou empreendimento? Entendi, entendi. Sacou? O que você acha dessa ideia aí, mano? Ok. Não, porca pra cá, tá ligado? Aham. Nós já começa a ter nossa barraca aí, pá. E aí, a gente libera os outros trailers. Entendeu? Aham. Aí fica uma área só pra nós aqui. O local é bom. Precisa reformar, irmão. Precisa, né? Não, precisa, precisa. Mas tá bom o localzinho aqui, pô. Mas é um futuro, tá ligado? O dinheiro é tudo, não reforma. Mas por enquanto dá pra viver, irmão. Acho que dá pra viver, irmão. Tá, dá pra viver. Não dá pra não viver? Dá, pô. Dá pra viver? Acho que dá pra viver. Você dá pra viver? Tem que dar, né? Tem que dar, né, troto? Minha preocupação é isso aí. Tem muito animal silvestre, só tá vendo ali? Tem, tem. Aí, daqui a pouco, né? Tem uma visita aí, né? Mas é isso, irmão. Paciência, né? Fazer o quê? A gente mora num lugar perigoso. Fazer o seguinte, só escolhe o seu barraco aí. Vamos dar uma olhada mais, ó. É. Tô vindo dentro desse ônibus, véi. Deixa eu ver um lugarzinho bom pra gente pegar uma casa aqui. Chega aí pra você ver. Olha ela aqui, ó. Vem cá que sua foda vai ficar mais sinistra ainda, ó. Aí, ó. Por direita, a varandinha e uma luz ainda, ó. Aí, se não tá ruim. Deixa eu sentar. Tá dentro pra sentar, pô? Olha, se não é um bom lugar. Deu lázinho do lado. Ó a vista. Bonito aqui, pô. Que é isso? Bonito. Que é isso, véi? Tem um cara xingando ali. Mas e aí? É, aqui é bonita. Essa aqui? É. Batei uma tela? Tá, você fica. Você vê, você vê. É, ué. Essa e aquela lá. Essa aqui ficou bonita. É, então. Se quiser continuar olhando, é isso, pô. Vou pegar aquela lá mesmo, pô. Decidiu? É, aquela da praia ali. Suave, mano. É isso. Aquela com varandinha lá. Exatamente. Exatamente. E moro, é nóis, então. Pensando que eu vou pegar esse muquifo aqui, ó. O cara foi até embora, ó. Se for pegar essa aqui, irmão. É, que é maneiro. Tem até um negócio de gás ali, já de graça. É, isso aí que me chamou a atenção. Opa. Opa, doutor. Se eu perguntar, é que uns médicos pararam lá na praça lá, falando sobre ação de sangue. Como é que funciona aí? O que é isso? Calma, calma, presa. Deixa eu ver. Acho que eu vou pedir pra Morgana. Pode ser. Você pode fazer agora? A dação? Não. Posso, posso. Ah, eu vou pedir pra doutora Morgana, então. Morgana, pode vir aqui, por favor? Boa que vai dar engajamento pra nossa campanha de sangue. Opa. Boa tarde. É, você pode fazer uma... É bom dia ou é bom dia? Deve ser bom dia. É, bom dia. Tô sem dormir, entendeu? Não sei. Tá todo mundo virado. É isso. Ele veio do ação. Ah, beleza. Pode fazer agora. Sim, sim. Vamos lá. Pode me acompanhar aqui, por favor. Vamos lá. Cadê ela? 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 Tô doido, cara. Essa desgrama. É que eu tenho um abg meio que agulha, doutor. Eu não gosto de ajudar, entendeu? Mas olha só. A gente usa aquelas agulhinhas fininhas, sabe? Pode deitar aqui, ali. Pra você se sentir confortável. Tem algum lugar pra me tirar a jaqueta aqui, doutor? Acho que pode tirar. Deixa eu ver aqui. Ah, tu quer tirar a jaqueta? Tem que tirar, né, doutor. Como é que... Você que sabe. Como é que eu vou tirar o sangue aqui, doutor? É, pensando por esse lado, né? Você não tá errado, não. Tem que tirar, tem que tirar, doutor. Calma aí. Tá aqui, pare. Mas foi que eu fui dessa ideia. Você quer que eu peça um rapaz pra te acompanhar até o vestiário? Não, tem como tirar aqui, doutor. Tira, tira. Beleza, tá. Como é que... E mesmo, doutor? Isso. Vê se essa daí tá ativada. Acho que você tem que parar, dá aquela olhada pra cá. Ah, entendi. Que isso, morri? Prontinho. Morri não, doutor. Então eu fico aqui. Só verifica aqui que eu tenho que pegar seus dados. Você sabe o que é seu tipo sanguíneo? Acho que há mais, doutor. Deixa eu ver aqui. E aí, por favor, que eu tenho que anotar aqui no... Tô te entendendo, não. Ué, ué, ué. Você quer que... E você quer que... Aí, já não é culpa minha, mandou. Vou ficar deitado. Eu vou tirar sangue como, caralho? Qual que é seu nome todo, por gentileza? É, penha da Silva. De roupa. Nunca vi alguém que eu dou sangue de roupa? Qual que é seu telefone? Ah, isso aí já não precisava, entendeu? Mas tá bom. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui. Qual que é o tipo sanguíneo? Ah, negativo? Ah, positivo. Deixa eu pegar aqui. Agora a gente vai começar, tá? Positivo. Aí você vai sentir só uma pequena... É, mas é a vida, doutora. Pequena dorzinha, tá? É a vida, é a vida. Ó, vou começar aqui, tá? Vai. Ai! Ai, doutora. Doeu, doeu, doutora. Ai, vai rápido. Vai rápido, doutora. Ai. Viu, ó. Ai, ai. Já acabou. Aí quando terminar a bolsinha de sangue aí, tá? Aham. Se você não tivesse tonto... Sim. Você pode levantar. Vê se você vai precisar de algum remédio, alguma coisa, que geralmente os pacientes precisam de remédio. Eu preciso um pouquinho, doutora. Um pouquinho. Beleza. Vai ficar meio tonto. Então fica deitado. Não, vai ficar deitado, vai ficar deitado. É, que vai puxando o sangue, né? A gente vai ficando meio lesado aqui, né? Você tem comida e bebida aí, o Toninho? Tenho, tenho, tenho aqui, doutora. É, tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada. Aí, ó, pronta. Parece que eu tô morto, pô, tirando o sangue. Mas vem cá, eu não entendi. Eu vou ficar... Vai aparecer alguma coisa pra mim aqui, que é que o meu sangue já foi sugado já? Como é que é? Aí. Não, mas se sair eu na imagem aí, o negócio vai ficar doido, não? O que é, irmão? Se sair eu na imagem aí, o negócio vai ficar doido. Pô, irmão, na hora que eu quiser tirar foto de palhaço feio, eu vou pra outro lugar, irmão, tá ligado? Eu tô tirando foto é a minha, irmão. Pode ficar de boa aí. Ah, não é porque eu vi o celular apontado, tá ligado? É, mas o celular tem câmera na frente e atrás, irmão, tá ligado? Sério? É, pô, é novidade. É, mundo novo, né? Mentira, cara. Mentira, cara. Nossa, eu olhei aqui e falei assim, caralho, mano, cada tirando foto de mim aí eu ia cobrar uns 200 milhões. Nada que é isso, pô. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho